Música Oi gente, aqui é a revista, era muito interessante mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez pela primeira vez eu vou trazer o Egg Wars E eu chamei o Pocky aqui Oi gente, aqui é o Pocky Sim, eu pedi a ajuda do Pocky porque eu não sou muito boa nesse jogo Eu tenho que aprender ainda como que as sáticas e tudo mais Então o Pocky vai me ensinar galera A gente vai entrar em uma partida Ah, lembrando que o canal do Pocky vai estar na descrição Então se inscrevam que é um canal muito fera, tranquilo? A gente vai entrar em uma partida e já voltamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida Faltam menos, ó, 10 segundos Faltam 10 segundos pra começar E o Pocky falou assim Bibi, vai pro meio e pega 5 diamantes e 5 ouros Então, enquanto isso, o Pocky vai fazendo as coisas aqui na nossa ilha, ok? Sim, exatamente Vamos lá Cadê o... Ai, tá aqui no bagulho fera Aonde que é? Eu esqueci Oh, tem um treco aqui, mas ele tá quebrado É, tá, deixa eu já upar Ok Boa Tá Deixa eu abrir o outro Vai pegando aí que a gente precisa, eu preciso de bloco pra ir pro meio Vamos lá Beleza, já abri dois, Bibi, ó Já tem dois negócios de ferro aberto Beleza Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pronto Deixa eu upar um segundo E aí é só pegar ferro Você vai pegar ferro o suficiente pra você fazer bloco pra ir pro meio Enquanto isso, eu vou tá fazendo armadura, essas coisas, tá? Beleza, já peguei alguns blocos aqui Eu só não sei se é suficiente pra chegar no meio Vamos lá Pronto, peguei de novo Ok De boa Eu vou indo, mano Se não der os blocos, tranquilo Não, vai lá, vai lá Qualquer coisa que você me fala Se não der os blocos Eu faço aqui e dropa aí pra você Porque aqui tem que ser muito rápido Beleza, beleza Vamos lá Rápido, 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 rápido Ok O bom que a galera não tem flecha, né? No começo, assim, do jogo É, no comecinho não Mas depois eles pegam É, eles pegam e eles compram a flecha lá Ok Galera, pra quem não sabe Cada ilha tem um ovo, né? E o objetivo é quebrar o ovo da ilha dos outros E depois você tem que matar os adversários, né? Que eles só morrem Tipo, enquanto o seu ovo não for quebrado Você renasce A partir do momento que quebrarem seu ovo Você não renasce mais Ok Já peguei Deu certinho, Bibi? Peguei Aham Faltou três ainda Quer dizer, sobrou três Sobrou três Vamos lá É, já peguei três diamantes aqui Toma cuidado pra não morrer então, tá? Eu já craftei seus itens Boa, beleza Só preciso encontrar outro gerador de diamante Que eu não tô encontrando Só tem um Só tem um? Tem um e o de ouro é lá do outro lado Putz, cara Preciso de cinco ouro e cinco diamantes Pra mim poder liberar o nosso Como que eu vou voltar pra lá então? Aqui, cheguei, tá Aqui mesmo Beleza Cadê o gerador? Aqui, boa, boa, boa Peguei bastante já Meu Deus, tem moleque atrás de mim Sai Sai, parceiro Vem pra cá, vem pra cá então Não, não Ele tacou pra fora do mundo Nossa, que droga Caraca Tá Eu vou Você tem uma espada, alguma coisa pra me dar aí? Pra eu já matar o cara lá Tenho, eu acabei de fazer Ok Dá aí pra mim Pega aqui, ó Seus itens aqui, ó Tranquilo Tá, eu vou lá pegar os diamantes Resgatar os diamantes Eu só não lembro uma coisa Dropa item Dropa, não Você mata o cara? Dropa, não Dropa, não Não, né? Tranquilo Então vamos matar esse cara? Eu já vou tirar todos os dimas dele Aqui, ó Você já morre então Boroquinha Ah, não Meu Deus O cara tá me dando muita repulsão Pó, aqui Caraca Cuidado pra você não morrer aí, velho Já morreu? Já morri O cara deu muita repulsão Não tem a ruim de quitar repulsão? Não Pelo que eu sei, não tem Que doido, velho O cara me deu muita repulsão Tá Eu fiz outros equipamentos pra você aqui, ó Beleza Daí, daí, daí Boa Já vou lá pra mim, então Agora eu morro, velho Agora se eu morrer, meu Deus Eu me mato Você tem que pegar, ó Tenta pegar cinco ouros e cinco diamantes Eu preciso muito desses Eu só tenho que descobrir Onde que tá a produção de ouro Os diamantes já estão aqui Só tem dois, pelo que eu tô vendo É, só tem dois aqui Agora eu tenho que descobrir Cadê o gerador de ouro? Se eu descobrir o gerador de ouro é GG É lá do outro lado, lá na frente Cuidado aí, eu tenho que ficar aqui pra proteger Aqui o gerador de ouro, boa Ah, ouro eu vou pegar bastante Ninguém pegou nada Não Sai daqui, parceiro Sai daqui, sai daqui, sai daqui Eu vou me matar Eu vou me matar Você morreu de novo, bebê? Morri de novo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou pegar É que tipo, o diamante tá bem na nossa ilha Tá bem em frente da nossa ilha Eu vou lá pegar os diamantes E eu volto pra te dar Beleza, pode fazer isso Sim, vamos lá Ok Tranquilo Vai protegendo aí, Pock Vai protegendo porque tá complicada a situação Sim Beleza Uh Peguei o diamante e vazei Peguei o diamante e vazei Sai, 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 sai Vazei, vazei, vazei Não consigo Ai, não consigo botar bloco Meu Deus Ferrou, Pock Eu preciso de um bloco pra poder voltar pra nossa ilha Meu Deus Vai, foge do cara aí Vai, ferrou Ok Você precisa de bloco? Precisa de um bloco pra voltar pra nossa ilha, Pock Ah, eu vou arrumar uma pontezinha aí Fica fugindo Ah, você já morreu, né Morri Nossa, pera Pera, vamos pensar Pensa aqui, ó Pensa aqui comigo, pera Você quer que eu vou lá buscar? Vai lá buscar rapidão, Pock Vai lá que você tá melhor que eu Que tá complicado hoje Ah, vou lá Então você segura aí Vai grafitando as coisas e tal Vou, vou segurando a onda aqui Pera aí Pra você quebrar o ovo do cara É muito? Tipo, tem que dar muito hit Ou é um só assim? Não, é só você quebrar e tal Certinho Não sei Não sei ao certo Uhum, tá bom Cuidado aí Porque sempre aparece cara do nada aí Aham, de boa Já tomou dois diamantes já Muito boa Eu vou levar aí Pra você segurar esse Beleza, 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 beleza Ok Só quebra o ovo com a picareta? Sim Eu acho que sim, não sei Tá Pega aí pra você Peguei uma picareta pra mim De boa, de boa Vou guardando diamantes Você vai atacando aí Enquanto isso eu vou Protegendo aqui Beleza Eu já tenho quase todos os diamantes Que eu precisava Já peguei já aqui Beleza Só falta um Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok Ah, boa Peguei tudo que eu precisava Beleza, boa Volta pra cá agora Volta pra cá Cuidado Aí eu vou deixar as coisas aqui com você E eu vou atacando lá Tentando pegar mais diamante e mais ouro Sim, eu preciso de mais cinco ouros também Tá, eu vou lá pegar Ouro é de boa Porque não tão pegando ouro Pra que você quer ouro? Eu preciso de ouro Pra mim abrir o nosso gerador de ouro Pra mim conseguir fazer a defesa do nosso ovo Beleza, 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 beleza Entendi Vamos lá Eu tenho dois diamantes aqui Mas eu não sei se eu volto Ah, eu vou pegar aqueles ouros ali Que tão Ai meu Deus Acabaram de pegar Só cintinho Só cintinho Beleza, peguei cinco Peguei exatamente cinco Vem cá, entra em trás Rapidão Tranquilo Tô indo Aí você tá de boa Vou pegar mais esse dima aqui A gente começar a atacar A atacar mesmo? Então vamos que vamos Vamos lá Tô indo Tô chegando Ah, Poki Eu preciso que você faça comida Porque eu já perdi aqui toda a fome Tá, eu vou te dar comida aqui Ok, tô chegando Tô chegando Toma, Poki Peguei mais quatro dimas também Tá, aqui ó Pra você ter, ó Aqui E aqui De boa Pronto Obrigada, Poki Salvou a minha vida Agora vamos lá, galera Vamos lá pro meio de novo Tentar pegar mais dima E mais ouro Aí o Poki já terminando De fazer os nossos itens E a gente já vai atacar as pessoas Vamos lá Tranquilo Olha, como se fosse um Lego, né? É tipo, bem brinquedo esse mapa Sim Bem da hora Bem da hora Sim, vamos lá Aí, boa Nosso diamante já tá no nível dois, velho Vai começar a fazer diamante pra caramba E com diamante a gente pode ter ar Sim E armadura também Muito boa Sim, exatamente Ok, vamos lá Tranquilo Parece que tá tudo sob controle Ok Beleza Ó, os caras tão vindo pra cá Os caras tão vindo pra cá Vão voltar pra nossa ilha Vão voltar pra nossa ilha? É, eles tão vindo pra nossa ilha Vou voltar Nossa, deixa eu pegar esses dimas aqui Relaxa Eu acho que eles não vão vir pra cá agora não Não, eles tão vindo pro meio Aí eles podem me matar E eu perder os itens que eu tenho aqui Ah, entendi Deixa eu voltar pra nossa ilha Peguei mais cinco dimas E mais quatro dimas E mais cinco ouros Beleza Isso é muito bom Vai pegando o máximo que você conseguir E vai me dando Ok Opa, eu tô dando carne, velho Meu Deus Pronto, pronto Vamos lá Aí, ó A carne Aí, deixa eu pegar Beleza Ó, o cara tá vindo Tá vindo, tá vindo? Tá, tá Olha lá Vou proteger Eu vou proteger então Ei, parceiro O que que foi? O que que foi? Você tá com medo agora? Aí, perdeu os itens Você tá com medo agora Que eu vim aqui pra te atacar? Você tá com medinho? Você tá com medinho? É, parceiro Vai com calma aí Meu amor de Deus O cara tá achando que pode vir aqui Fazer bom proveito Nossa ilha Ficar de boa Sem nada Só acha Só acha, parceiro Porque aqui é Poké e bibirotime, tá? Pob Pob Vamos lá Probe Probe Ok, deixa eu pegar mais esses outros aqui Cara, o ouro tá bem escondido O gerador de ouro Tipo, tá visível pra gente E totalmente invisível pros outros Sim Ele tem dentro da casinha também, sabia? Tem lá dentro também? Sim Só que é difícil achar a entrada da casinha Eu quase nunca acho Tá Eu vou voltar Eu tô com mais 5 diamantes E mais 5 ouros Boa Eu vou começar já a comprar obsidians Beleza, boa Pra quem que vai fazer obsidians? Pra proteger o nosso... Pra botar no ovo Boa Boa, 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 boa Ok, vou comer mais aqui E agora, cara Nossa, eu tenho diamante Boa Caraca, tá no nível máximo diamante já Nossa, então tá GG pra caramba Caraca, tá fazendo muito diamante É muito rápido Beleza, beleza Vou aqui, vou pegar mais esses dimens aqui Que não vão servir muito Porque agora a gente já tá com uma fábrica de diamante Sim Vamos lá Agora... Fábrica de ouro também Fábrica de ouro também Já tá... Você já abriu o gerador? Já abri tudo Já tá no nível 3 Beleza Beleza, beleza Beleza, vamos lá Ok Deixa eu entrar aqui Pô, acho que aqui é a entrada da casa Ó, achei a entrada da casinha Mas é uma pequena Só tem ouro e diamante aqui dentro Mas não É, mas é bom É muito bom, muito bom Ah, eu quero... Pó, ok Tem um cara indo pra nossa ilha, pó, ok Relaxa Tô aqui Ele não veio aqui não Quase nunca os jogadores veem assim Meio que no começo Sim, mas... Não, ele tá fazendo ponto pra nossa ilha Tá? Tá Na onde? Ali, ó Ah, acho que ele morreu Acho que ele morreu Acho que ele deve ter caído Só pode Sim, ele caiu, mas ele tava fazendo Aqui, ó, pó, ok Mais diamante e mais ouro Tá, enquanto isso agora eu vou te ajudar na proteção aqui Que não tem muito o que fazer lá no meio agora, né? Sim Tá Você podia já ir atacando também, se você quiser já Beleza Beleza, então Ok Mano, tem muito diamante Meu Deus, pó, ok Tem pra caramba Então faz o seguinte Vou pegar bloco Vou pegar bastante bloco Tô fazendo... Eu tô protegendo aqui com obsidian, olha só Boa Boa, pó, que boa Quanto que... A obsidian compra com o quê? Com 10 ouros Tá Aí eu quero fazer o upgrade do negócio de ouro aqui ainda Tem mais um ainda Precisa de 25 diamantes 25 diamantes? É, mas eu já tenho já Já peguei Aí Caraca, tá tudo no nível máximo, Bibi Boa, boa, boa Não, tô muito bem Tô muito bem Sim Tá saindo um ouro pro segundo Boa Caraca Tá bem rápido Tá, peguei bastante bloco aqui Eu vou deixar alguns no chão E eu volto aqui se eu precisar Porque eu não quero se eu morrer E tal E perder todos os blocos Vamos lá Vou atacar então, Poki Vou atacar Vai atacando que eu tô defendendo De boa, de boa Vamos lá Vamos pegar aqui Ok Vamos Vamos pra ilha Deixa eu ver É uma ilha que já esteja com os blocos Prontos Vindos aqui pro meio É, eu acho que ninguém deixou ponte assim Quebraram as pontas, eu acho Vou pra aquela ilha Vou pra aquela ilha De boa Vamos indo Ah, faz arque flecha, Poki Vai ser muito bom Arque flecha? Sim, sim Eu vou fazer um full pra você aqui Tipo, dos melhores itens que tem Beleza Aí sim, aí sim Mas aí eu vou tomar muito cuidado Exatamente Ok Tá Indo pra aqui, pra ilha do cara Cheguei Cheguei nele do cara Só quebrar o ovo e matar os jogadores Só isso Você tem que fazer Mais nada Só Caraca, o cara Protegeu o ovo inteiro Ah, já levaram o ovo dessa ilha Ah, fiz Já? Tô bem triste Aham Ah, então É de boa Ah, e Eu vou fazer uma picareta também Melhor pra você Sim, sim Você poder quebrar obsidian Essas coisas Sim, vai ser melhor Ok Tem uma ponte indo pra lá Vamos ver se Poki, só tem a gente e mais um cara Só tem nós e mais um time Na verdade Sim, sim Nós e mais um time Caraca Vamos lá Vamos procurar onde que é a ilha dos caras Aqui é o Olha o cara lá Ah, onde é a gente? Tá lá na frente Tá atrás de você Tá atrás de você Sai, filho da mãe Pô, matei Se eu protegi aqui bem Eu acho que dá pra nós dois atacarmos juntos Quero saber onde que é a É, vamos, vamos então Quero saber onde que é a ilha dele, cara Calma aí É, eu É só pra você olhar a cor da lã Debaixo Deixa eu ver É red, né? Pera aí É red Tô aqui no azul Ali é roxo Tá bem protegido já o nosso ovo Tá, beleza, beleza Eu acho Eu tenho que achar a ilha do cara, velho Eu acho que é tipo Exatamente do lado oposto que eu Eu caí Ê, Bibi Bom, o bom que eu já chego aí É, o bom que eu chego aí Aí você já me dá as armaduras E a gente vai atacar o cara Aí é, GG Vamos lá Aqui ó, pega aqui ó Melhores itens Ali, achei ele do cara Boa Daí, pô, ok Vamos lá Você tem mais comida aí? Ah, tenho Aqui ó Beleza Ele tá com coisa de couro ainda Tá bem ruim Ah, ele tá nobinho Ele tá nobinho, ele tá nobinho Aqui ó Pega uma picareta dessa aqui ó Caso você precise Aqui ó Ah, é verdade Tem que me dar Aqui, eu tô aqui atrás de você Ah, pega aí ó Essa picareta aí Nossa, essa é da hora Essa é da hora Sou engenheiro do time, né? Nossa senhora Vamos lá Ok, peguei mais bloco aqui Caso que eu precise Agora eu vou direto pra ilha do cara Tá ligado? Aí eu caio assim Andando na ponte Né? Nossa, eu ia me matar, mano Ok, vamos lá Quanto que... Essa armadura aqui Faz quantos dimas, por exemplo Um peitoral? Trinta e dois Cinco diamantes Mas o que eu te dei aí Foram cinquenta diamantes Entendi Olha só Acho que o cara achou que a nossa ilha fosse ali Mas na verdade não E aí... Ah, ele tava atrás de mim, cara Desde o começo que eu vim pra ilha Só ir lá e matar É a ilha dele aqui, né? É a ilha dele aqui, né? Acho que sim Ok, tô vindo aqui Bom, se ele renasceu Eu mato ele de novo Beleza Eu vou comprar um ar Caraca Eu atrasei ele muito, velho Ok Quebrei, quebrei, quebrei Quebrou? Só matar ele Agora só matar ele Vamos lá Cadê você, amigo? Eu vou ir aí te ajudar Vem aqui me ajudar, Poki Será que o cara pode me matar? Tipo, quebrar o nosso ovo? Ele pode Mas ele não vai conseguir Eu tenho muita proteção Ele tá só com o fulcoro Nossa, ele tá indo pra nossa ilha, Poki Tá? Tá Ele tá... Ah, ele só tá com o peitoral de ferro, mano Pelo amor de Deus Faz aqui É, ele provavelmente não vai conseguir Porque eu coloquei obsidian em tudo Precisa de picareta de diamante Pra poder quebrar Sim Ele vai, ó Ó lá, ó lá Nossa, quase acertei a flecha Eu vi Vamos lá Só... Ó, ele tá vendo que eu tô atrás dele Acho que ele viu que eu tô atrás dele Por isso que ele tá botando o bloco Porque ele é um adoidado Ó lá Ó ele, cara Ele tá na nossa ilha Nossa, quase que eu acertei Ô... Ô, Bibi, cerca ele aí Que daqui ele não passa Ah, daqui ele não passa, velho Agora vai virar pra fazer... Eu vou fazer ponte, hein Tchau, parceiro Tchau, parceiro Ele caiu da ponte Ele caiu? Não sei Acho que eu matei, hein Matei Boa GG, Poké Nossa, galera Primeira partida que eu jogo E já ganhei aqui Junto com o Poké GG GG, galera Então se você gostou Deixa o like, se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal do Poké Que vai estar na descrição Ah, e comenta aí Se você quer mais Egg e Skywars Aí no canal Eggwars, né Eggwars que chama Eggwars No canal, tranquilo É isso aí Um beijinho pra vocês E... Valeu Boa